Tá procurando um lanchinho saudável pra comer, matar a vontade de doce e não sair da dieta? Vem comigo que hoje tem receitinha fitness aqui pra quem não tá comendo açúcar como eu. Duas bananas, essa aqui é a banana prata, mas pode ser a banana nanica, a banana d'água, a banana que você quiser. Pô, a nanica usam as três, né, Nay? Que três? A nanica é a maior banana que tem. Uai, pra nós lá, a nanica é pequena. Aproveita e comenta aqui qual é a banana nanica da sua cidade. Já aqui em São Paulo, a nanica é desta lata aqui, ó. A ver, Maria, ela é pequena, é tipo a maçã. O Alex é a preferida do Alex justamente porque é grande, fala que uma banana prata não mata a vontade dele, não, tem que ser a nanica. Ó, vou cortar aqui no meio, Guel, porque aqui nós vamos forrar o fundo da forma, eu tô utilizando uma forminha de silicone. Agora vamos acrescentar, Guel, a pasta de amendoim. Essa aqui pode ser qualquer marca, tem umas que são saborizadas, gente, pode colocar aí com o sabor que você quiser. Beleza. Vamos cobrir ela aqui, ó, de pasta de amendoim. Vamos fazer tipo uma camada de pasta de amendoim, Guel. E o botinho natural, a gente vai colocando por cima assim, ó, Guel. Eita, esse tá consistente, hein? Esse tá bom. Esse potinho pequenininho tem 90 gramas, era o que eu tinha aqui em casa. Então nós vamos precisar de pelo menos dois aí. Eu vou utilizar esse mix de frutas e castanhas aqui, ó. Tem nozes, tem amêndoa, tem... Uva passa. Uva passa. Vai triturando assim, ó. Tem castanha de caju. Castanha de caju, vai colocando. Castanha do Pará tem de tudo aí. Tem de tudo. Granolinha. Hum, granola eu gosto, hein? Nossa Senhora. E aqui você pode colocar as frutas que você quiser. Raspinhas de chocolate também. Vamos utilizar chocolate mais de 70% cacau, né, pessoal? Porque isso aqui é pra ser um lanchinho saudável. Então eu vou colocar amora. Pedacinhos de morango. Preparadão aqui. Agora nós vamos levar pro freezer e deixar lá mais ou menos três horas pra dar uma consistência nesse nosso iogurte. iogurte. Bora. A felicidade aqui da pessoa, Guel, que não tá comendo açúcar e o meu lanchinho ficou pronto. Meu Deus, tá muito bonito, cara. Eu quero no mínimo a metade disso aí. Minha nutricionista tá ficando orgulhosa de mim. Começar a marcar ela aqui pra vocês verem. Tentar desenformar assim, Guel, e depois virar ele de novo. Será que dá certo? Ó a banana aí, cara. Que bonita. Olha isso. Quem diga que isso aí é saudável, hein? Quem diga, quem diga, quem diga. Meu Deus, olha só. Nossa, eu tô muito orgulhosa, cara. Que o meu lanchinho, isso aqui vai ser um lanchinho cada barrinho a um dia, gente. Você não tem noção da vida da pessoa que não come açúcar. É essa aqui, ó. É essa a felicidade que nós temos. E aí, o que nós vamos fazer aqui, ó? Cortar a porção do dia. Cada dia uma dessa. Cada dia uma dessa. Tá muito, muito, muito bom. Você vai poder comer sem culpa, como pré-treino, como pós-treino, como sobremesa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo. Até a próxima. Tchau!